O planeta respira. Peixes e águas cristalinas retornam a Veneza. Nas cidades chinesas, a poluição do ar cai para níveis nunca antes vistos. As pessoas, as pessoas comuns, as massas, estão mais unidas do que nunca. Solidariedade, amor, empatia e simpatia estão a um clique de distância. Finalmente palpáveis. Podemos senti-las no ar e no éter. A criatividade explode. Pessoas que aprendem a tocar guitarra. Shows improvisados nas varandas. Pessoas que começam a pintar, receitas culinária e aulas de yoga espalham-se online. Como o crescimento de era nas paredes das nossas vidas diárias. Os valores sociais e morais conquistam os valores económicos. Médicos e enfermeiros, mal pagos e invisíveis, tornam-se anjos e heróis, finalmente visíveis. Às vezes protagonistas, na nova etapa de um novo programa. O programa do medo. Vivem 24 horas por dia em todos os canais de mídia, digitais e outros, públicos e particular, assinado pela solidariedade de plantão ou pelo cidadão comum. Porque a demonstração de medo é mais democrática do que nunca. Um vírus gerou uma terra mais saudável, um amor mais difundido, uma criatividade mais tangível, uma reversão totalmente positiva do sistema de valores e prioridades a nível global. Mas era realmente necessário um vírus para chegar a tudo isto? Foi necessário um vírus para reequilibrar as coisas? Um vírus que se está a tornar a desintoxicação mais dolorosa que poderíamos imaginar para curar o corpo e a alma do nosso planeta doente. Quem sabe, se essa desintoxicação tão invasiva que deixará as vítimas no asfalto das nossas vidas diárias, transportadas em camiões militares, em lenta procissão para as nossas cidades, será suficiente para nos despertar? Ou voltaremos a nos intoxicar como se nada tivesse acontecido? De fumaças, recusas, rivalidades, inveja, vazio moral e mediocridade intelectual? Quem sabe, se as milhares de vítimas mortas por este vírus infame e invisível serão capazes de salvar os milhões de vítimas todos os anos da poluição, do ódio, do racismo, do terrorismo e do tédio? Quem sabe? Quem sabe, se as milhares de vítimas 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 de